Olá pessoal tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como baixar e usar o aplicativo dos Correios a gente vai fazer um passo a passo a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar dentro da Play Store e a gente vai estar pesquisando pelo aplicativo dos Correios tá aqui no campo de busca você vai digitar aqui em cima o nome do aplicativo então você pode digitar dessa forma aqui o Correios digitou aqui ele já vai aparecer o aplicativo aqui para gente tá é a classificação desse aplicativo hoje dentro da dentro da loja é 3.3 é também temos uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro então aqui por exemplo essa que seria a tela de rastreamento então você consegue rastrear um objeto ali dentro do aplicativo tá é você também recebe notificações ali é da transportadora né é de acordo com com o status do seu do seu objeto foi postado né então por exemplo aqui ó você receberia uma notificação objeto saiu para entrega ao destinatário né e aí todas as etapas ali das da entrega ele vai tá te notificando tá isso é bem legal também um recurso muito bom é passando aqui a gente também consegue acompanhar ver quais são as agências próximas aí de vocês também tá então você pode estar buscando uma agência próxima dos Correios para estar fazendo uma postagem de uma encomenda tá bom e aqui você também consegue simular os preços e prazos de entrega para o destino desejado tá então tem essa telinha aqui também lá dentro do aplicativo vou tá mostrando para vocês essa tela também é voltando aqui pessoal beleza o próximo passo é a gente fazer a instalação do aplicativo então vou clicar aqui em instalar o app ele vai estar fazendo o download do aplicativo para gente e através desse aplicativo só vocês vão conseguir fazer o rastreamento tá das encomendas aí foram postadas é pelos Correios ó eu vou clicar aqui em abrir o aplicativo download já concluído você vai clicar em abrir tá beleza pessoal já carregou aqui essa aqui é a tela inicial aí do aplicativo dos Correios então aqui em cima você consegue rastrear um objeto basta você digitar o código de rastreio tá que é entregue ele para você quando você faz a postagem do objeto é aqui mais para baixo você também pode enviar aqui uma encomenda então envelope caixa cilindro tá aqui igual falei a vocês podem buscar uma agência próxima também clica aqui em encontrar e aí eu vou permitir que durante o uso do aplicativo o acesso à localização e ele vai trazer para mim todas as agências que estão próximas aqui ó então por exemplo ele já trouxe aqui algumas agências no raio de 5 km tá no raio de 10 km traz para mim todas as agências ó ele já trouxe várias agências aí dos Correios para mim também tá voltando aqui a gente tem mais algumas opções tá é vocês podem também consultar aqui seu saldo através do aplicativo também caso vocês queiram tá é eu vou clicar aqui nos três pontinhos e aí a gente tem aqui por exemplo algumas opções de rastreio em trânsito ou entregue aqui clicando em trânsito você vai digitar o código do objeto é você também pode alternar aqui mudar para entregue aqui também tá é aqui mais para baixo postagem de encomendas você pode fazer uma postagem de encomendas beleza colocando o seu cpf a senha que você clica na opção zinha entrar caso vocês não tenham um cadastro você pode se cadastrar então clica aqui ó cadastrar no aplicativo dos correios preenche essas informações básicas aqui marca essa opção zinho digita o e-mail e senha e aí clica na opção avançar tá bom vou voltar aqui clicando aqui em voltar aqui mais para baixo temos prazo e preço também as suas mensagens e você pode acessar as configurações aí você pode configurar aqui também ó é o tema do aplicativo aí tá é bem tranquilo isso aqui também basta você clicar em mudar ele vai estar mudando a configuração e do aplicativo ó tá vendo bem legal clicou aqui nessa parte aqui nesse 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 ícone aqui embaixo no canto inferior ele vai colocar você nessa tela aqui para fazer a o login também ou se cadastrar tá caso você esqueceu a senha tem essa opção aqui para você recuperar a senha aí também beleza esse foi o vídeo de hoje pessoal espero que esse vídeo tenha ajudado vocês não esquece de se inscrever e deixar o seu like e ativar o sininho de notificação obrigado por assistir tamo junto e até o próximo vídeo